Ninguém favelado, elegante largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps Empina um rabo, de golfão rebaixado E no teto solar é fumado pro alto Bico fala que me era afogado Perguntou do relógio Botado da loira do lado O canque exalado e o Nike de mil malandreado De tome ou lacoste, cortando São Paulo Esquece em braça nos velhos lotados De tome ou lacoste, cortando São Paulo Esquece em braça Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e elas três de avirado Chama que tá teno, tá legalizado Nós mais rock e varaz Chama que tá teno, tá legalizado Nós mais rock e varaz Neguinho favelado, elegante largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps Empina um rabo, de golfão rebaixado E no teto solar é fumado pro alto Bico fala que me era afogado Perguntou do relógio Botado da loira do lado O canque exalado e o Nike de mil malandreado De tome ou lacoste, cortando São Paulo Esquece em braça nos velhos lotados De tome ou lacoste, cortando São Paulo Esquece em braça Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e elas três de avirado Chama que tá teno, tá legalizado Nós mais rock e varaz Maraz Chama que tá teno, tá legalizado Nós mais rock e varaz Maraz Chama que tá teno, tá legalizado Nós mais rock e varaz Maraz 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 Maraz